Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo para mais um CCCast. Estamos aqui para falar sobre como desenvolver líderes na igreja local. Você que é pastor, esse podcast aqui vai ser extremamente útil para você. E você que não é pastor, você vai dizer, para que eu quero ouvir um podcast assim? Você precisa entender a sua função dentro de uma igreja. Será que, de fato, você tem aptidão para a liderança? O que, de fato, deveria ser o seu relacionamento? Então, de que forma, mesmo que você não tenha essa aptidão para ser um líder, você poderia contribuir como pastor da igreja local na formação de líderes? Você que é pai, você que é mãe, de que maneira você poderia trabalhar seus filhos e desenvolvê-los para que eles se tornem líderes do futuro da igreja de Cristo? Então, seja bem-vindo para mais um CCCast. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Bem, de volta aqui no nosso CCCast. Quero lembrar vocês que esse CCCast é gravado. Então, os comentários, vocês façam seus comentários, interajam entre vocês aí durante a live. Muitos desses comentários a gente pega eles, traz, entra dentro da nossa plataforma, do nosso sistema de análise e a gente cria conteúdos, séries, pregações, o que for, com base naquilo que você está comentando. Então, fica à vontade aí de comentar, é uma alegria ter você aqui conosco. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de enviar esse vídeo para mais pessoas, nos ajudando a divulgar os projetos da Vinac. Um deles, a Consciência Cristã, o CCCast, a plataforma de streaming, Blast, assim como também a editora de visão cristã e diversos outros projetos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, aqui na descrição desse vídeo, você tem os principais projetos que a Vinac tem realizado. Outro ponto também é se você quiser nos ajudar, além da oração, também com a ação. E dessa forma você pode se tornar mantenedor. Aqui também na descrição vai estar o link para você se tornar mantenedor dos projetos da Vinac e contribuir com a nossa missão de levar o Evangelho e de contribuir com a Igreja Brasileira. Estou aqui com o pastor Jorge Noda, que já é um pastor conhecido aqui da casa. Estou também com o pastor Valberto. Deus abençoe vocês, pastores. Uma alegria ter vocês aqui. Pastor Lázaro, que bom estarmos juntos aqui novamente no nosso CCCast e essa oportunidade de conversarmos sobre assuntos tão importantes. E também sou muito grátis de estar aqui do lado do pastor Valberto, nosso amigo de muitos anos. Que bom estarmos juntos aqui para conversar. Creio que vai ser muito edificante de estarmos aqui debatendo e conversando sobre assuntos bíblicos. Para mim também a alegria estar aqui, mais uma vez. Também sou de casa, né? Sim. Pastor Lázaro, é um prazer estar de volta aqui para mais um podcast. Está aqui ao lado do meu amigo, o pastor Jorge. Ouvi-lo é sempre um aprendizado e Deus continue abençoando a vida do pastor Jorge Noda. Para aqueles que estão nos ouvindo, o privilégio poder trazer algumas palavras orientadoras no que diz respeito a essa temática. Muito bom. Vamos então começar a pensar sobre as questões de liderança e o cenário atual. Vocês concordam que estamos vivendo em uma crise de liderança? Nós percebemos que cada dia mais o número de grandes líderes, os líderes mais antigos vão partindo, vão nos deixando. E parece que grandes líderes da juventude para a frente começam a não surgir. Ou as igrejas já começam a sentir esse problema, as famílias, a sociedade como um todo. A gente vive uma crise de liderança. Na opinião de vocês, o que seria essa crise e por que isso tem acontecido? Pastor Jorge. Então, pastor Lázaro, eu creio que há principalmente um fenômeno chamado secularização. Isso é, hoje nós estamos vendo um número crescente de pessoas que frequentam igrejas, mas que já não fazem das questões da fé as questões mais importantes e prioritárias da sua vida. Muitas pessoas hoje em dia estão mais preocupadas realmente com as questões do dia a dia, a provisão de suas necessidades, o bem-estar e o crescimento profissional e outras coisas mais do que propriamente a eternidade. E infelizmente, essa ideia da secularização hoje está muito presente nos púlpitos. Nós temos muitos pregadores hoje em dia que secularizaram a mensagem também. Está ficando cada vez mais raro nós ouvirmos mensagens sobre o Evangelho, a realidade de quem é Deus, a sua santidade, justiça e amor, a realidade da culpa do ser humano, a realidade da necessidade da redenção, Cristo como Salvador, julgamento final, céu e inferno. Todas essas questões que hoje em dia estão sendo relegadas ao segundo plano. E é lógico que isso também afeta as pessoas que estão nas igrejas. Muitas pessoas já não sentem mais a urgência de pensar sobre a tarefa missionária ou sobre ouvir a voz de Deus, um chamado específico para a liderança. Em parte, a gente vê que essa é uma das causas dessa chamada crise da liderança hoje em dia. Pastor Valberto. É, eu não quero reprisar o que o pastor já tem falado, mas vai por esse caminho. Nós percebemos grandes problemas hoje na igreja. O primeiro deles é que, e talvez seja o principal dos problemas, é que nós temos um público que ele desconhece com relação à sua fé. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja que eles sequer sabem de sua genuína conversão. Se você for fazer uma pesquisa na igreja, se você perguntar aos membros da igreja, fala para mim qual que é o dom que Deus te concedeu. Me responde, qual foi o teu chamado a servir ao corpo de Cristo? De que maneira o Senhor te separou para você aperfeiçoar o corpo com o teu dom? Se você for fazer essa pesquisa na igreja, você vai se decepcionar, porque inúmeras pessoas que compõem a igreja sequer sabem a capacitação divina pela concessão de dões que o Senhor o concedeu para servir o corpo de Cristo. Isso é um problema gravíssimo. É por isso que nós temos um público extremamente passivo. Nós temos um público de igreja em que eles vão à igreja ouvir o sermão, em que eles vão para a igreja para orar, em que eles vão à igreja para apresentar uma necessidade. Então, esse pensamento do pastor Jorge, que abre a nossa discussão, o secularismo tem sido terrível, porque as pessoas não se dão conta de que são membros do corpo de Cristo, separados pelo Senhor, para realizar um propósito para o Senhor. Elas vão à igreja como um cumprimento de sua agenda. Elas vão à igreja para ouvir uma mensagem, satisfazer o seu ego e buscarem a bênção do Senhor. Elas não têm a percepção de que são nascidos de Deus, são separados pelo Senhor para cumprir uma missão determinada por Deus. Está aí um grande problema. O grande problema é que nós temos uma igreja que não se forma líderes, primeiro, porque muitos dos que nós trabalhamos, muitos que nós temos na igreja, sequer sabem quem são a igreja de Jesus. E não é por falta de pregação, não é por falta de exposição da palavra. É porque as pessoas não percebem a necessidade de saberem quem são de fato em Cristo. Você olhando as Escrituras, o que Paulo ora em favor dos Efésios? Para que Deus os dê Espírito, sabedoria e revelação, para que eles saibam quem são de fato em Cristo. Esse é o grande problema, pastor Jorge, que as pessoas vão à igreja, mas não se apercebem que elas são a igreja do Senhor e que papel elas desempenham no corpo de Cristo. Esse é o grande problema. Eu queria também fazer um acréscimo a essa questão, que eu acredito que além do secularismo, além dessa falta de perspectiva que as pessoas têm a respeito de quem são e de sua missão, eu acredito que uma outra dimensão que tem contribuído para isso tem sido também o papel das famílias, a educação familiar. Isso porque a gente tem uma geração cada vez mais de jovens, até a OMS já cogita aumentar a idade da adolescência para acima de 25 anos. Então isso é algo, a adolescência é a fase do nem-nem, a fase de que você nem é adulto, nem é criança, ou seja, nem trabalha, nem estuda também. Ou seja, é aquela fase em que você está num limbo. Então a gente tem uma geração de consumidores, uma geração de jovens que consomem a comida, consomem conteúdo, consomem o juízo dos pais, mas no fim das contas não tem a perspectiva de que eles precisam se desenvolver para buscar uma autonomia, para buscar uma experiência de vida de independência, vamos dizer assim. E aí quando você pega essas famílias desestruturadas, com esses jovens desestruturados, sem perspectiva de liderar sua própria vida, como então esses jovens irão olhar para a missão que eles têm, mesmo que eles entendam a visão espiritual da igreja, mesmo que eles entendam também a missão da igreja, mas eles não têm a atitude missionária, a atitude daqueles que irão realmente fazer avançar a missão. Diante desse cenário, de tudo isso que a gente falou aqui a respeito dessa crise de liderança, existe também uma questão moral, porque não é somente você ter um líder no posto, mas é também você ter um líder que inspire. E essa inspiração, biblicamente falando, vem do caráter, não é isso? Então, quando você fala sobre isso, infelizmente hoje existem muitos relatos de líderes que não têm dado um bom testemunho em relação a esse aspecto. Eu passei bastante tempo viajando pelas igrejas e cidades do interior e em praticamente todas elas havia casos de escândalo de líderes. E aí realmente isso se torna um grande desafio, como a gente vai alcançar uma cidade com mensagem do Evangelho, se aquela cidade já passou pela experiência de ter alguém que falava em nome do Evangelho, mas que deixou uma marca de escândalo moral ali. E exatamente o que estão falando, se não há espelhos, não há como nós nos inspirarmos em pessoas que são caracterizadas por sua devoção, por sua integridade, por sua paixão pelo Evangelho, pela missão que recebeu. Dificilmente outras pessoas vão querer buscar também, ou vão aspirar por esse tipo de chamado. Então esse é um aspecto que nós estamos vendo de uma forma muito real. Nesse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela estava dizendo assim, que nós chegamos a esse momento crítico, que quando você diz que é pastor, dificilmente as pessoas vão ouvir isso de forma positiva, porque já tiveram contato com tantas experiências negativas, que se você der um testemunho de integridade, de fidelidade a Deus, você vai ser considerado uma exceção à regra, e não propriamente mais uma confirmação daquilo que é estabelecido como um líder espiritual. Isso é uma questão imensamente séria nos dias de hoje. Inclusive, a gente tem um podcast sobre esse assunto, sobre liderança tóxica. Então a liderança bíblica e liderança tóxica. Você que perdeu esse podcast, você pode ir lá conferir no nosso canal do YouTube, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Pastor Valberto, diante disso, por que tem acontecido esse problema moral em relação à liderança? O que de fato a igreja tem falhado? Eu acredito assim, o apóstolo Paulo, ele orienta seus discipulando a que sejam seus imitadores como ele é do Senhor. A vida devacional, o temor a Deus, a perseverança, isso faz com que o líder possa ser essa referência para os seus liderados, para os seus discipulandos. Todas as pessoas têm momentos difíceis na vida. Todas as pessoas têm suas fases, todas as pessoas são tentadas, obviamente. Agora, é muito perigoso quando o líder não tem supervisão, é muito perigoso quando o líder também não é pastoreado. É muito perigoso quando o líder não tem a quem abrir o coração, quando ele não tem a quem ser aconselhado. Então, existem pessoas que... Muitos líderes têm suas dificuldades, têm seus problemas, são tentadas diversas ordens, mas é por demais importante, além da sua vida emocional, do temor do Senhor, como tratar os seus conflitos, ter alguém que pastoreie, ter alguém que cuide, ter alguém que seja seu conselheiro também. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que muitas pessoas, muitos pastores sinceros, muitos homens de Deus, tementes do Senhor, que habitados pelo Espírito Santo, que caíram, que transgrediram, que se tornaram maus exemplos para os seus liderados, não partiram de sua premissa de querer assim fazer. Eu acredito que, diante de suas tentações, quando tem alguém que o aconselhasse, que o ajudasse, que estivesse perto, chegou a essa situação. Então, eu vejo que é necessário que um pastor, que um líder tenha o seu discipulador também, que tenha alguém que possa acompanhar, que possa orientar, que ele tenha alguém que o escute, que o aconselhe. Essa questão de liderança independente, essa questão de liderança só, isso não funciona muito bem, porque o ser humano, independente do que seja, ele é tentado como qualquer outra pessoa. Então, ele precisa desses cuidados também, assim como o pastor exerce o seu cuidado para os liderados com a igreja. Isso é o que acontece. Agora, nós estamos falando sobre identificação de ministérios na igreja local, de lideranças na igreja local. Se nós olharmos numa perspectiva organizacional, e vamos usar um termo secular, se você for olhar para uma estrutura organizacional, você vai ver que uma empresa, uma instituição, uma organização, ela tem metas estabelecidas, ela tem propósitos a serem alcançados. Então, quando você vai recrutar alguém para a empresa, para a organização, há um processo seletivo, antes de se colocar num setor no qual ele vai exercer o seu trabalho, desempenhar a sua função. O que nós vemos que a igreja, numa perspectiva local, que essa é a proposta, como identificar ministérios na igreja local, nós não nos apercebemos que a igreja é uma organização. Nós não nos apercebemos que a igreja tem seus recursos. O que muitos pastores fazem? Muitos pastores se atendem a recursos materiais, imóveis, imóveis, etc. Construção, trabalha muito para construir. Qual que é o principal recurso da igreja? São os recursos humanos. Nós temos nossas igrejas e o principal recurso são os recursos humanos. Então, o que o pastor tem feito para pôr os recursos humanos disponíveis para a concepção dos objetivos estabelecidos pela igreja? Muitas igrejas não têm nem propósitos estabelecidos. Muitas igrejas não têm nem objetivos estabelecidos. Você chega para pastores e pergunta qual que é a sua meta para esse ano? Eu não estou falando que você tem que estabelecer metas e se confinar ou alcançar essas metas. Você tem que ter propósitos, tem que ter meta ao você alcançar. Então, toda instituição converge para a concepção dos seus objetivos. Então, se você está em uma instituição organizacional igreja em que não tem objetivos a serem alcançados, o líder não tem como conduzir os seus liderados a nenhum alcance de objetivos que ele não tem objetivos estabelecidos. Então, o que acontece? Numa análise bem prática, você olha para os recursos humanos que você tem na instituição organizacional que é a igreja, está certo? Como sendo os recursos mais valiosos que você tem na organização, na igreja, o que você vê? Primeiro, você não tem um objetivo estabelecido para fazer a igreja caminhar. Porque o que nós temos de objetivo estabelecido? É que as escrituras nos ensinam. E o que as escrituras nos ensinam com relação a objetivos estabelecidos para a igreja? Que nós temos que exercer o dom que o Senhor nos concedeu para alcançar o fim que é o aperfeiçoamento do corpo. Mas o que você vê na igreja? Você vê pessoas passivas, sentadas, indo, na maioria das vezes, uma vez por semana, recebendo uma mensagem, consumir e voltar para casa. Então, qual é o papel do líder? Nós somos deficitários nisso. Nós somos pastores que não se preocupam com isso. Ou seja, são pastores que estão apenas alimentando o sistema de consumo da igreja. Consumo da igreja. Qual é a identificação dos dons desses membros? Os recursos que nós temos de maior valor são os recursos humanos. São as pessoas orientadas a se aperceberem quem elas são em Cristo e para que o Senhor as separou. E isso não se percebe na maioria das igrejas. E os pastores alimentam esse sistema como você acabou de falar. Então, tem que olhar para a membresia, tem que olhar para os recursos humanos que nós dispomos, buscar a identificação de seus ministérios, quais foram as concessões de dons deles e trabalhar para que eles venham convergir para a execução dos objetivos estabelecidos pela própria palavra. É interessante. E aí, para a gente poder caminhar na direção de estabelecimento de líderes, diante disso que a gente tem visto essa atitude, muitas vezes, de pastores apenas propagarem esse comportamento consumista, isso muitas vezes vem da falta de visão que esses pastores têm daquilo que é a verdadeira missão do Ministério Pastoral, que é formar líderes, que é multiplicar líderes dentro da igreja. É tanto que, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo diz a Timóteo que é uma epístola que é uma epístola para pastores, especificamente. E ele diz assim, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então, é você formar formadores. E muitas vezes os pastores estão concentrados em pastorear ovelhas. E, na realidade, o maior chamado pastoral é pastorear líderes, mentorear líderes. E aí a gente vai na direção, então, de uma outra parte, que é, a gente sempre que fala em liderança, a gente só pensa em pastores. Mas a Igreja de Cristo, ela é uma igreja que é formada de diversos dons, talentos, de pessoas das mais diversas que estão envolvidas. Existem os líderes departamentais, existem líderes que estão ali para aconselhar pessoas, para ajudar o pastor a distribuir as suas funções. Vocês acham que esses líderes, pastor Jorge, esses líderes, eles têm sido negligenciados ou têm sido subutilizados dentro da Igreja? Eu estou pensando especialmente nessa questão, vamos dizer assim, de líderes ministeriais. Isso é, a Igreja tem ministérios como evangelismo, aconselhamento, compaixão, misericórdia e muitos outros ministérios de ensino e que nós precisamos de líderes que possam conduzir esses ministérios dependendo do número de membros da Igreja. E como identificar essas pessoas? Porque, depois de tudo, realmente, no início que uma igreja está sendo plantada, o pastor plantador de igreja possivelmente vai fazer todas essas coisas, mas com o tempo ele vai orar e vai buscar de Deus pessoas que vão poder suprir cada uma dessas necessidades. Isso me faz lembrar do texto de Efésios que o apóstolo Paulo no capítulo 4 disse que o dever da liderança é equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, não é lhe fazer tudo, mas através do ensino, do discipulado, da mentoria, equipar outras pessoas para que possam fazer. E eu creio que é muito importante que desde o início então o líder seja consciente que esta é uma das suas responsabilidades mais significativas dentro da igreja, equipar os santos para o desempenho do seu serviço. E que isso vai exigir muito tempo, muito investimento em termos assim de dedicação, de oração, mas nós olhamos para o modelo de Jesus e nós vemos exatamente isso. Jesus trouxe para perto de si doze apóstolos e ele investiu de forma significativa nesses doze apóstolos. Quando a gente vai para o ministério do apóstolo Paulo, a gente pensa em Paulo como aquele lobo solitário, mas quando a gente lê as cartas, nós vemos que ele sempre vivia em equipe. E que havia pessoas que estavam sendo discipuladas, treinadas para assumir posições de liderança. Roland Allen, no seu livro sobre os métodos missionários do apóstolo Paulo, ele disse que uma das razões, a primeira e mais importante do crescimento espantoso da igreja primitiva foi o poder do Espírito Santo de forma inquestionável. Mas uma segunda questão é de que eles investiam em lideranças locais. Eles investiam em pessoas que não somente seriam convertidas, mas elas passariam pelo processo de mentoria, discipulado para se tornarem líderes também. Agora que diante disso, pastor Valberto, a gente vê, por exemplo, essa formação de líderes, essa capacitação de líderes, infelizmente eu percebo que as igrejas, elas acabam parando nas competências técnicas para exercício, talvez, de um ministério de multimídia, operação de um som, tocar um instrumento. Será que tem sido negligenciado a formação espiritual dessas pessoas? E acredito eu que uma das ferramentas mais poderosas dessa formação espiritual é a vida na vida. O senhor também tem visto esse tipo de... É justamente isso. Você tocou no ponto e Jorge também falou, o Jorge usou o texto de Efésios para mostrar que a responsabilidade do Paulo dizendo que a função dele é equipar. O sentido da palavra equipar é dar suporte. Porque você percebe que o líder ele não forma líder. Ele identifica quem forma o senhor. É o senhor que separa. Deus separa uns para alguma coisa, outros para outra coisa, tendo em vista a perfeição dos santos, o próprio texto que o pastor Jorge cita. Então, eu não formo líderes. Eu exerço essa função de equipar no sentido de oferecer um suporte para que ele possa manifestar aquilo que o senhor já o separou a fazer. Está aí a questão. Então, se você olha nessa perspectiva técnica, se você traz a coisa para um lado muito secularizado, tendo em vista o seu objetivo, é quando eu falo que igreja é uma organização, também você não entenda que a organização, tendo a visão empresarial, focada em fins lucrativos, objetivando os lucros com fins lucrativos, não nessa perspectiva, mas é um organismo vivo, composto de partes que interagem para alcançar o objetivo. Então, é nessa perspectiva que o senhor nos traz a ideia metafórica de corpo de Cristo, de casa, de organismo. Isso tudo tem que ser percebido. Então, você tocou no ponto a questão da espiritualidade. meu amigo, você não se apercebe que é um vocacionado pelo senhor, capacitado pelo senhor, pelo espírito do senhor, pela concessão de dões, para exercer um papel no corpo de Cristo se você não for uma pessoa espiritual. Se você não tiver essa percepção espiritual, tanto líder como liderado na identificação dos seus dões, você vai levar para o lado secularizado. E o que você quer alcançar? o que a igreja local tem a alcançar? Qual o objetivo da igreja local? Então, você quer qual o objetivo da sua igreja? A formação de santos, aperfeiçoamento de santos? Ou você quer uma instituição organizacional, uma denominação? Um clube? Quer se projetar na sociedade? É, às vezes até visto como um clube, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu papel? Onde você quer chegar? Na perspectiva bíblica, o que você me perguntou, o fator espiritual é primordial. O fator espiritual é primordial. Para que vocês se apercebam, se capacitarem pelo seu Espírito, objetivando o aperfeiçoamento do Santo, primeiro você tem que nascer de novo. Você tem que ser habitado pelo Espírito Santo. E daí o Espírito de Deus se manifesta em você pela concessão, pela capacitação, pela concessão de nós. então o papel do líder, do pastor, é pela graça divina na posição ao qual o Senhor o colocou, é ser o facilitador, é identificar, ajudar essas pessoas a identificar os seus dons e convergir para o alcance do objetivo e da perspectiva bíblica. Para tanto, a pessoa tem que ser nascida de Deus, tem que ser capacitada pelo Espírito. Então, essa questão que você apresenta, espiritual é fundamental, é preponderante. Se não tiver ação espiritual, não tem como você se aperceber da capacitação divina para exercer um papel no corpo de Cristo. Se você olha para a área secular, vamos colocar dessa forma, a área empresarial, você recluta uma pessoa para colocar um setor objetivando a produção, você vê as qualificações dessa pessoa hábeis para aquilo. um dos pais da administração, ele desenvolveu sua teoria da especificação funcional, a pessoa certa para o lugar certo. Praxe, pessoa certa para o lugar certo. Com as razões certas. Com as razões certas. A Bíblia também é assim, qual a razão certa? Aperfeiçoamento do corpo. Qual o setor? Entre aspas. Qual o ministério? Vamos trocar setor com o ministério? Ministério. Qual o ministério? O ministério é serviço. Ministrar é servir. Então, para que o senhor te capacitou a servir? Então, você não foi capacitado pelo senhor para servir de diversas formas. Acredito que por mais capacitado pelo senhor que seja, o senhor te capacitou para setores específicos, para ministérios específicos. E o pastor é esse instrumento de Deus que equipa os santos para o desempenho da sua obra. O pastor tem essa perspectiva, essa visão de ajudar o liderado a identificar a sua capacitação divina e caminhar com ele para a concepção do objetivo. Na prática, como a gente poderia então começar a estabelecer sistemas de formação de líderes, de identificação, formação desses líderes dentro da igreja local, pessoas que possam multiplicar realmente essa ação divina no meio do povo? Pastor Lázaro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros a multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme e Deus dá dons para a edificação. E o que o pastor Valberto está falando é isso, ministério a serviço. Nós servimos através do ensino da pregação, de ministérios de compaixão, misericórdia, mas o mais importante que eu vejo aqui é que o ministério é definido pelo dom. E o dom é uma capacitação especial, sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, não é uma habilidade secular, e talvez aí seja uma confusão, às vezes as pessoas dizem, se a pessoa ensina lá fora, ela pode ensinar dentro também, não necessariamente. Mas existe outra confusão também, que quando a gente fala, quando nós falamos em dom, às vezes também se tem a percepção dos dons espirituais, né? Daquela questão de que o dom é somente especificamente uma coisa sobrenatural. Na realidade não é isso, né? Não, mas eu creio que na teologia bíblica o dom é espiritual, né? Pneumáticos... Mas quando eu digo espiritual, eu estou me referindo àqueles dons, dons de línguas, dons de profecia... Don de administração, don de liderança, don de misericórdia, são dons sobrenaturais, porque acontecem debaixo da... Primeiro, é o Espírito Santo que concede, depois é o Espírito Santo que capacita e usa. E eu creio até que a secularização na igreja começou a acontecer porque ao invés de nós considerarmos como verdadeira obra do Espírito, a gente fala muito mais sobre habilidades humanas no contexto do mundo. Exatamente. Ao invés de entender como ato sobrenatural... Agora, muitas vezes as pessoas perguntam como é que eu posso saber qual é o meu dom? E eu me lembro que antigamente eu usava uma espécie de questionário para identificar o seu dom. E eu descobri que esses questionários não funcionam. Porque quando a pessoa começa a responder, ela não responde aquilo que é, mas aquilo que ela gostaria que fosse. E ela tem uma percepção dela que não corresponde à realidade. Para mim, o que eu tenho dito hoje em dia é se envolva nos ministérios da igreja o máximo possível. Dedique-se de todo o coração. E mais cedo ou mais tarde, o corpo vai dizer qual é o seu dom, qual é o seu ministério. Porque onde você frutificar, onde o Espírito de Deus usar você é com poder trazendo transformação. Esse é o seu dom e esse é o seu ministério. E aí cabe aos líderes especialmente incentivar essa cultura de ministérios. Agora, quando existe uma liderança centralizada demais e que não há espaço para que pessoas possam exercer essa diversidade de dom nos ministérios, fica difícil de dedicar. Eu tenho observado um fenômeno interessante e tive algumas experiências com isso de você às vezes ter uma pessoa com habilidades técnicas que eu também tenho essa compreensão de que a habilidade técnica ela também tem sua dimensão espiritual. Deus concedeu inteligência para que o homem pudesse... Então assim, mas às vezes você tem pessoas que secularmente têm habilidades técnicas fantásticas. E aí você às vezes pega essa pessoa olha e diz assim rapaz, essa pessoa poderia assumir esse ministério aqui que já essa competência técnica dele vai ajudar no ministério. Eu tenho tido a experiência de que às vezes atrapalha mais por secularizar o ministério do que propriamente você pegar às vezes uma pessoa que não tem tanta habilidade assim mas tem amor por Cristo. E quando você põe ali você percebe que o ministério se torna muito mais frutífero do que o especialista que você colocou naquele lugar. Pastor Lázaro, vou lhe dar um exemplo. Há um jargão na administração um pensamento administrativo que diz assim a verdade está nos fatos. Partindo do pressuposto seguinte, eu só posso administrar o que eu tenho em mãos. Obviamente, isso é um princípio administrativo. Eu só posso administrar o que eu tenho em mãos para administrar. Eu não posso administrar o que eu não tenho em mãos. então nós pegamos por exemplo uma pessoa e a colocamos na área administrativa na igreja. A pessoa vai dar problema nessa questão técnica em se considerando o princípio administrativo. Ela vai dizer pastor, nós não podemos gastar porque nós não temos o dinheiro. Nós não podemos fazer porque nós não temos o recurso. Quando você parte para a esfera espiritual que você diz vamos exercer a fé ou vamos acreditar que o Senhor vai mandar nós vamos dar um passo vamos dar um passo acreditando que o Senhor vai suprir vai bater vai confrontar o exercício da fé do líder com a razão técnica do administrador. Entende? Sim. Então essa questão espiritual na concepção daquilo que Deus nos ordena fazer nós temos que prestar muita atenção a isso. Então esse que tem a técnica ele também tem que ter a graça ele tem que também ter a ação espiritual de saber não nós vamos fazer no campo do pensamento administrativo mas creio que o Senhor vai mandar. Como engenheiro trabalhei como gerente numa empresa e uma das coisas que eu via mais pessoal comentando lá dentro era procure pessoas que tenham caráter porque a técnica se ensina eu sei que a gente não pode trazer essa essa ótica pra dentro da igreja de maneira totalmente de maneira direta porque Deus também pode trabalhar a coração de pessoas Moisés era uma pessoa no início uma pessoa no fim Paulo da mesma forma Pedro da mesma forma mas eu acredito que uma das dimensões mais importantes de você identificar nessas pessoas que você quer não é a técnica mas é o amor pela visão do reino de Deus eu vejo assim o que nós temos discutido o que tem norteado a nossa discussão para a identificação do bem para o exterior serviço é que não é uma concessão nossa não é que se aprende é Deus que te capacitou e te separou para aquilo mas eu digo não é no sentido que eu vou dizer me prepara que eu vou fazer isso no corpo de Cristo mas Deus separou você para você fazer aquilo e o nosso papel pela graça de Deus orando buscando a direção do Senhor ajudando nossos irmãos a identificarem o que o Senhor já os separou mas o senhor já percebeu que a maioria das igrejas elas entendem a competência técnica porque assim é como se é aquela questão que a gente começou a conversar aqui é a secularização da igreja ou seja é óbvio que transformar pessoas passa por um processo de vida na vida de discipulado aconselhamento puxar a orelha do cara quando o cara estiver errado e ele se submeter a esse puxão de orelha para aprender mas o grande problema é que quando eu vou escolher membros para funções na igreja se olha muito mais as competências técnicas do que as competências espirituais você mencionou a questão das cartas pastorais nós temos 1º Timóteo 2º Timóteo e Tito e lá nós temos uma orientação de como escolher líderes e é interessante que todas as principais características são de espiritualidade de caráter de relacionamentos só existe uma habilidade que é a habilidade que é de ensino e mesmo essa precisa ser através do exemplo o modelo do Velho Testamento e do Novo Testamento de ensino não é a transmissão de conhecimentos adquiridos somente mas é o modelo de vida espiritual então isso que você está dizendo é uma questão fundamental a gente não pode escolher as pessoas em primeiro lugar por suas habilidades técnicas não é mais pelo ser primeiro certificar que a pessoa realmente já passou por uma experiência pessoal de novo nascimento se ela tem o temor do Senhor se ela tem as habilidades e aqui o apóstolo Paulo nos dá todas as instruções quais são os requisitos de um líder que a igreja deve estar atenta para escolher então basta ler na primeira, na segunda Timóteo e Tito isso fica muito claro agora como você falou infelizmente muitas pessoas quando chegam na hora de escolher vão escolher aquele é um empresário aquele é um professor e então usam critérios que realmente não são os critérios bíblicos é, de repente pode ser professor universitário vai nos ajudar bastante habilidade de ensino já designa para ensinar na igreja etc nós líderes primeiro temos que ter a responsabilidade de muita oração orar muito para que Deus nos dê a graça de ajudar a identificar a membresia naquilo que o Senhor o separou a fazer depois tem a questão do caráter obviamente identificando o dom você também vai ver o caráter se a pessoa corresponde naquilo que de fato ele foi separado e aí tem o processo de produção em que a pessoa é colocada no ministério para que ele de fato produza o pastor Jorge tocou no assunto dizendo que é exatamente isso chegou vai se envolver nos ministérios vai se envolver nos ministérios de repente alguém diz assim eu gosto muito de ensinar eu gosto muito de ensinar e de repente você vai dar oportunidade a ele para ver se realmente ele tem esse mas aí vem uma questão a pessoa diz eu gosto de ensinar você põe ela para ensinar mas existe uma diferença entre o professor e o líder do ministério de professores então eu quero direcionar a gente nessa direção por quê? porque por exemplo na igreja que eu pastorei eu sempre digo para os líderes ministeriais departamentais eu digo a eles o seguinte o compromisso de vocês não é liderar tecnicamente ou organizar uma escala o compromisso de vocês é ser modelo para os membros do seu ministério nesse tipo de serviço se você é líder da EBD seja o professor mais influente para influenciar os seus professores a olhar para você e dizer assim eu quero ser um professor como o meu líder bom é nesse campo que nós estamos trabalhando então para você ser um líder de professor você tem que ser um professor para você ser um evangelista evangelismo você tem que ensinar mas e agora como é que eu pego essa pessoa e levo ela para essa direção agora tem um problema porque por exemplo nem todo que tem o dom do evangelismo está equipado para ser líder e é por isso que isso precisa ser visto com cuidado como é que eu vou identificar essa diferença é isso que eu o líder traz após si seguidores o líder influencia infelizmente existe aquele exemplo que a gente tem que estar muito preocupado porque o líder influencia de repente ele pode até fundar uma igreja mas o líder ele influencia por exemplo nós vemos pessoas que são excelentes musicistas são excelentes músicos cantam perfeitamente tocam perfeitamente tem diversas habilidades tem a capacidade de ensinar o outro a desenvolver sua habilidade musical então essa pessoa está no ponto para liderar então ele sabe tocar ele sabe ensinar como alguém pode desenvolver a sua habilidade seu dom de tocar etc de cantar mas ele não influencia demais perceba mas influenciar influenciar em que sentido ele não consegue trazer mobilizar convergir gerar confiança levá-los à concepção do objetivo determinado entende ele tem suas habilidades suas capacidades mas mas aí tem essa pessoa que tem essa capacidade de convergir pessoas assim em torno de si para realizar algo mas aí o papel do pastor é observar se essa pessoa converge converge para a missão da igreja ele tem que supervisionar que senão o cara vai pegar os musicistas lá para formar uma banda gospel e ir embora da igreja ele tem que supervisionar daí a responsabilidade do pastor ele tem a visão macro é como uma empresa o gestor ele tem a visão macro ele sabe como as partes estão funcionando se uma parte está em deficiência por uma má liderança ele tem que consertar aquilo porque é uma engrenagem mesmo assim é na igreja o líder tem que ter a visão macro você não pode você tem que supervisionar você não pode enquanto pastor delegar uma função e esquecer daquilo e você não acompanhar eu chamo isso de delargar por isso que eu creio que um dos maiores desafios para o líder é de que aqueles que estão juntos realmente compartilhem da mesma visão e eles acreditem realmente que aquilo que está sendo feito para o reino de Deus ele realmente é importante porque senão mais cedo ou mais tarde ele vai ver aquilo como espaço de luta pelo poder de quanto eles conseguem conquistar para o seu lado e coisas assim é por isso que eu fico vendo que um dos maiores desafios é do alinhamento porque se você tem um tronco aqui vamos mover esse tronco você amarra um monte de cordas e cada um puxa para o seu lado pode ser que não saia do lugar provavelmente vai sair só que tem um pessoal puxando de um lado e vai ficar muito chateado com o outro porque vai para um lado e não vai para o outro mas se todos conseguem não de uma forma ideal mas conseguem olhar para uma mesma direção então todos têm alegria de saber que estão caminhando na mesma direção esse para mim é um dos maiores desafios na liderança você sabe que uma das características do líder é convencer os liderados sobre a certeza do objetivo e convencê-los a alcançar aquele objetivo isso se aplica à igreja obviamente então o líder ele tem que saber onde ele quer chegar e convencer os seus liderados que é ali que tem que chegar então se você convence os seus liderados que aquele é o propósito o objetivo a ser alcançado então você vai caminhar com eles para a consecução dos objetivos do objetivo estabelecido é o que diz você delega funções obviamente você é o líder pastor você delega funções para a execução dos ministérios para a realização dos ministérios e você caminha com eles para a consecução do objetivo o líder ele faz com os outros ele não faz para os outros ele faz com os outros então nós temos que perceber isso por que que muitos liderados se rebelam porque não foram convencidos com relação ao objetivo e não houve mentoria não houve supervisão no alcance ao objetivo deixou solto deixou solto pecou nisso deixou solto delegou e deixou solto então você tem que acompanhar porque se você vê que está caminhando fora você chama e se a pessoa não corresponde você troca isso é uma questão interessante por isso que essa dinâmica da liderança de ministérios é um desafio tão grande porque por exemplo as vezes o pastor mestre ou o pastor pregador nem sempre ele vai ter o perfil de líder e as vezes eu vejo que em certos ministérios é até interessante que você tenha o pastor da visão é aquele que congrega e as vezes o pastor do ensino ele vai suprir as suas necessidades na área do ensino daí a necessidade de pluralidade de ministérios no contexto da igreja e isso não é uma coisa simples muitos modelos de igreja só vem somente uma pessoa e exigem dessa pessoa todas as habilidades e todos os dons isso simplesmente é irreal Efésios capítulo 4 muitas pessoas questionam a questão teológica e aqui quero dar a minha opinião no meu entendimento ainda que pessoas tenham visões diversas sobre a contemporaneidade dos dons mas eu creio que Deus equipou líderes em diversos dons e a partir daí então uma igreja ela é mais saudável eu costumo até dizer assim não é que se você tem a igreja funcionando assim quando o líder colapsa tudo vem abaixo mas quando existe isso aqui então ainda que um deles possa ser fragilizado você tem essas estruturas e daí a importância de criar essa diversidade mas possivelmente sempre vai haver um líder que vai criar essa cultura de pluralidade de líderes no contexto da igreja é aquele que Romanos diz o que governa o líder que governa eu digo outra vez não é você criar é você identificar identificar é porque líder centralizador é um problema vai descambar isso aí que o Jorge está colocando sabe você tem medo de perder seu salário você tem medo de perder sua posição de líder maior você tem medo de perder a sua posição então você não identifica não treina não dá condições dos exercícios do ministério porque você está olhando para si você não está olhando para o objetivo proposto pela palavra de Deus que é o aperfeiçoamento dos santos você está fora totalmente fora das escrituras e a perenidade da igreja de uma igreja saudável ela é diretamente proporcional à quantidade de líderes que essa igreja consegue desenvolver você tem uma igreja em que existe apenas um único líder que detém todas as áreas vamos dizer assim como o pastor Jorge falou quando ele some quando ele não está mais disponível e é antibíblico exatamente ela cai mas você tem e é interessante isso porque os usos da palavra presbítero na bíblia aquela ideia também do bispo pastor presbítero é como se ali no texto bíblico eu sei que existem diversas opiniões quanto a isso mas é como se no texto bíblico existissem o líder bispo o líder supervisor o líder presbítero o líder que ensina o líder pastor que guia o rebanho é como se existisse uma diversidade de aplicações dessa perspectiva da liderança quanto ao uso da palavra bispo e presbítero no meu entendimento eles são idênticos não são intercambiáveis mas é porque existem linhas que afirmam que existem é como se existisse nuances por exemplo o sistema de governo episcopal não seria isso mas me parece que a diversidade está muito mais trazendo novamente o texto de efésios aquele que é apóstolo aquele que é profeta aquele que é pastor aquele que é mestre aquele que é evangelista me parece que aí está a questão da diversidade de líderes ministeriais eu sei que algumas pessoas dizem nós não temos mais apóstolo naquele sentido primeiro da palavra realmente não temos mais mas como nós precisamos de pessoas que tenham visão missionária que o tempo todo estando exigente nós vamos alcançar vidas como nós precisamos daqueles que exortam com firmeza e de uma forma bastante contundente chamando e exortando as pessoas ao arrependimento e ao compromisso como nós precisamos daquelas pessoas que tenham a paixão de evangelismo que desperta todas as pessoas vamos compartilhar o evangelho nós precisamos também do cuidador de almas nós também precisamos daquele que ensina com profundidade e debaixo da unção do Espírito Santo a palavra de Deus e nessa diversidade toda a igreja é inspirada é porque existe os dons pelo que a gente percebe nas escrituras os dons eles são muito mais funcionais do que hierárquicos o grande problema hoje dessa visão hierárquica de bispo presbítero bispo, pastor essa visão hierárquica é que ela encerra pessoas debaixo de uma condição de hierarquia e na realidade a gente vê que nas escrituras os dons eles são funcionais às vezes você tem um pastor que aconselha às vezes você tem uma pessoa que é uma conselheira dentro da igreja mas ela não é um pastor não é o pastor mas ela faz um trabalho pastoral você tem um ministério pastoral agora uma coisa interessante é que muitas igrejas estabelecem uma espécie de hierarquia uma espécie de progressão de cargo então você começa aí você você está aqui primeiro como uma pessoa simples depois você se torna um diáforo depois você é promovido a presbítero depois isso não está certo porque na verdade cada um deve servir conforme o don que recebeu aquele que tem o dono do serviço da diaconia dificilmente vai ser o mestre exatamente então e quando há esse tipo de aí você percebe a crise que gera na comunidade porque aquilo que estava sendo muito bom na parte do serviço da compaixão e tudo mais quando é colocado uma posição de liderança ou de ensino simplesmente os resultados não vêm então essa é uma questão que precisa estar muito e você falou o que deve ser feito o que deve ser feito primeiro é o pastor trabalhar porque os pastores não estão trabalhando ajudando seus liderados a identificarem os donos que o Senhor os concedeu e treiná-los então os pastores reclamam pastores reclamam porque 10 15% talvez sendo muito otimista 20% da comunidade e seus recursos humanos trabalham mas ele não viabiliza a identificação dos donos treinamento para que os demais entrem na engrenagem do aperfeiçoamento dos santos então primeiro o problema está nos líderes os pastores os pastores cobram mas não dão condições e aí para a gente caminhar para o fim eu como um membro a gente falou aqui sobre pastores a atitude do pastor mas eu como um membro como é que eu deveria então caminhar sabendo eu desejo servir a Deus eu desejo fazer o melhor para o Senhor eu desejo eis-me aqui Senhor envia-me a mim aquele coração de servir estou dentro da minha igreja local o que eu como membro posso fazer se Deus quiser me direcionar então para uma posição de liderança de influência dentro da comunidade para servir a comunidade buscar a sua liderança dizer olha eu tenho um dom Deus me deu o dom e ele vai orar por você vai encaminhar você a um serviço para de fato você perceber que você tem esse dom uma vez eu ouvi alguém falando comigo pastor eu tenho o dom do ensino Deus me deu o dom do ensino e eu quero que o Senhor me coloque para ensinar eu falei tudo bem você tem o dom do ensino agora quando você ensina Jesus está falando através de você o Espírito do Senhor está falando através de você a edificação do corpo o corpo é edificado as pessoas ao ouvir ele diz assim Deus está falando comigo eu estou sendo orientado pelo Senhor se não for assim você não tem o dom do ensino porque o dom é capacitação agora eu entendo assim a frustração especialmente de muitos que desejam cooperar de forma mais ativa na liderança da igreja e aí vão procurar a liderança da igreja e nem sempre recebem o encorajamento e o incentivo e nesse caso específico são duas coisas primeiro de orarmos mais intensamente pelos pastores para que eles realmente cultivem essa visão de investir no aperfeiçoamento de líderes e em segundo lugar o que eu tenho dito é que aqueles que desejam isso que se coloquem debaixo da autoridade do líder da igreja servindo sabe de uma forma submissa e não entrando em confronto com as lideranças constituídas e que na liberdade que eles têm de desenvolver o ministério debaixo da autoridade delegada pelos pastores ou pelo pastor da igreja que eles exerçam isso e que isso então vai ser visto não somente pelo pastor mas também pela igreja reconhecido com o ministério então as pessoas eu já ouvi pessoas dizerem se ninguém me der a oportunidade a oportunidade está aí então sirva e as pessoas vão ver a realidade do seu serviço e tem um detalhe que a pirâmide hierárquica da igreja de Cristo ela é invertida porque quando os discípulos estavam ali disputando quem era o maior Jesus disse o maior é o que serve o que serve a todos e ali ele se colocou como o maior no reino dos céus porque Cristo serviu a ponto de entregar a si mesmo completamente totalmente entregar seu corpo e que liderar na igreja é sinônimo de servir de entrega eu sempre digo lá na igreja que eu pastoreio para os irmãos eu digo irmãos se você quer ser líder você tem que ter um espírito de comprometimento e não de envolvimento envolver-se é você tem uma história na área da administração muito batida do bife a cavalo já viu pastor essa história ela fala o bife a cavalo ele é um bife com ovo em cima e aí o pessoal diz olha você tem a galinha e tem o o boi aqui a vaca quem foi que se envolveu e quem se comprometeu quem se envolveu foi a galinha porque só fez pôr o ovo e foi embora mas a vaca ela se comprometeu com aquilo ali ou seja ela deu sua vida ela não foi somente envolvida e se tiver bacon o porco também mas é interessante que eu acredito que tem muitas pessoas também nas igrejas que elas querem posições de liderança onde elas são envolvidas na liderança no sentido do glamour que poderia ter mas não se comprometem no fato de que eu sempre digo também lá na igreja digo assim olha se na igreja todo mundo pode faltar eu não posso no sentido de que a minha obrigação é fazer com que a missão da igreja se ocorrer um domingo que não exista culto aqui se só tiver eu tenho a obrigação de pelo menos vir sozinho com minha família e pregar pra minha família qualquer pessoa que pode faltar eu não por quê? porque eu tenho que estar comprometido afinal de contas eu sou o líder da igreja estou liderando a igreja os líderes estão comigo e eles também devem se comprometer se no seu ministério o seu o seu membro o membro do seu ministério falta é como eu digo também para os intérpretes lá em libras eu digo olha se todos os intérpretes de libras faltarem tiver um surdo aqui na igreja é obrigação do surdo do líder do ministério ser o intérprete único daqueles surdos que estão ali então assim ele é o primeiro a chegar e o último a sair se você não está disposto a se comprometer a esse nível não queira liderar falando ainda sobre a questão de compromisso uma coisa que chama atenção é a diferença que existe entre o exercício do ministério e o cargo do ministério o que eu estou dizendo assim é que as vezes você tem a pessoa que tem o ministério que está agindo no corpo de Cristo trazendo grande edificação e tudo mais mas quando você atribui um cargo as vezes não é a coisa mais saudável eu costumo dizer eu costumo dizer assim que as vezes quando a gente empunha as mãos e dá o nome de um cargo o Hulk aparece porque aquilo que estava sendo feito com simplicidade de coração mas depois do cargo agora eu tenho um cargo não é? exatamente é muito importante lembrar disso que isso é um ministério é um serviço é uma adoração a Deus um dos ministérios mais críticos da igreja é o ministério da pregação assim no meu coração é o ministério mais crítico e indispensável da igreja e tem muitas pessoas que querem ser pregadoras querem ser pregadores mas a grande questão é a seguinte é eu levo meu filho pra escola o professor vai lá fala uma bobagem pra ele ele acha maravilhosa aquela bobagem que o professor falou quem vai arcar com as consequências da bobagem dita? sou eu que sou o pai eu sou comprometido com meu filho tem muitas pessoas que querem ser pregadores na igreja mas não estão comprometidos com o corpo então você as vezes traz um pregador de fora o cara vai lá fala bobagem dentro da sua igreja quando ele vai embora tranquilo em paz você fica com a bronca dentro da igreja as vezes tem irmãos dentro da própria igreja que querem ser pregadores não eu tenho um dom eu sei falar em público tem pessoas as vezes que tem uma oratória fantástica mas as vezes você olha pra aquela pessoa você não vê amor pela igreja o compromisso o compromisso dela as vezes é consigo mesmo o seu próprio nome com o desejo de emitir suas opiniões esse tipo de liderança ela se torna maléfica pra igreja então uma das questões pra você verificar esses líderes também é verificar o comprometimento que essa pessoa tem com a missão e o amor que ela tem pela igreja você falou uma coisa muito importante a centralidade do culto está na pregação a centralidade do culto está na expulsão das escrituras o problema é que muitos pastores e caminhando já pelo final o problema é que muitos pastores eles querem identificar ajudar o liderado a identificar o seu ministério a partir apenas da pregação lá no culto isso funciona você está ali obviamente eu digo outra vez a pregação é a centralidade do culto é o momento pela exposição da palavra que Deus está falando na aplicação do culto e muitos terminou ali vão para casa eles só têm esse contato com o líder só têm esse contato com o pregador como que eles vão serem auxiliados a identificação de seus dons de sua capacitação ministerial para servir o Senhor muitos pastores entendem assim a parte principal é pregação escuta ouve o espírito vai falar com você e pronto e vai embora ou seja a igreja é só aquele momento ali a comunidade eu estou falando com alguém aqui que sabe do assunto pequenos grupos é uma das grandes oportunidades de você descobrir ministérios apoiar é a vida comunitária porque a reciprocidade a mutualidade do corpo de Cristo dificilmente acontece numa reunião maior mas quando você se reúne regularmente em pequenos grupos é aí que muitas coisas realmente acontecem isso e então caminhando para o fim eu queria que vocês dessem palavras de incentivo orientações finais para quem está nos assistindo a respeito dessa questão de formação de líderes aquilo que está no coração de vocês me referindo aos pastores eu até entendo o pastor que muitos pastores são despreparados no tocar existe muitos pastores existem muitos pastores que querem ajudar mas eles não são capacitados para tanto então tem pastores que querem ajudar mas nem eles sabem como fazer então aos pastores que nos escutam que se preparem leiam sejam orientados em como fazer busquem de outros amigos pastores que tiveram essa dificuldade venceram e desenvolveram a percepção de identificação de ajuda a identificação dos dons aos liderados você que é liderado você que é membro da igreja você se aperceba dessa sua responsabilidade você é membro do corpo de Cristo habitado pelo Espírito Santo capacitado pelo Senhor para servir então se você não está servindo não é porque você não foi capacitado você pode até não ter ainda se identificado no seu dom mas você foi capacitado então que você busque em Deus ajuda para que assim você seja identifique o dom que é em você e você produza no corpo de Cristo porque lá na frente o Senhor vai te cobrar por isso lembra a palavra dos talentos é e pastor Lázaro uma coisa que chama atenção hoje nós temos um número significativo de pessoas que estão sendo denominadas de desigrejados depois da pandemia algumas pesquisas chegam a mostrar que de cada dez pelo menos três não voltaram mais e que dizem eu estou bem aqui eu ouço o meu pregador preferido faço as minhas orações em casa mas tudo isso que nós estamos conversando que mostra que é uma dimensão da vida cristã que não pode ser vivida no isolamento nós precisamos uns dos outros a comunhão dos santos ela só pode ser experimentada a sua plenitude quando nós estamos juntos portanto ser um desigrejado significa estar desobedecendo deliberadamente o plano que Deus estabeleceu para a edificação da sua igreja algumas pessoas ah mas a igreja está cheia de defeitos todos nós estamos num processo de crescimento e aperfeiçoamento por isso mais ainda nós precisamos uns dos outros por isso eu gostaria de deixar também essa palavra a essa porcentagem de pessoas que dizem eu estou bem aqui não é que alguém já brincou que diz assim que na época de Noé quando a água estava enchendo o pessoal lá de dentro está dizendo aqui está fedendo mas lá fora todo mundo está morrendo então o fato que a igreja está longe de ser perfeita mas é o lugar onde a graça de Deus age onde a edificação acontece a comunhão fortalecimento então por isso eu queria deixar essa palavra especialmente para os desagrejados voltem para a igreja tenham comunhão com os santos agora se a sua igreja não ensina a palavra está longe do evangelho então não é aí busque uma igreja autêntica verdadeira que pregue o evangelho amém o problema é que tem aqueles que se dizem não eu sou da igreja tal mas enquanto se desengrejado porque não voltou vai para a igreja amém obrigado pastores Deus abençoe a vida de vocês é uma alegria poder estar aqui gerando esse conteúdo e você que está em casa aí nos assistindo o encorajamento que eu quero deixar para você é busque servir não seja um crente consumista aquele cara que está ali só para consumir mas não oferece nada não se compromete porque afinal de contas ao se comprometer Deus vai te guiar a servir a ser orientado ore pelo seu pastor você pastor busque se informar conhecer um pouco mais sobre a formação de líderes porque afinal de contas o compromisso do ministério pastoral é formar discípulos pessoas que parecem com Cristo pessoas que cada vez mais seguem o nosso Senhor e um dos papéis da liderança para o prosseguimento da missão da igreja é formar líderes formar aqueles que são formadores formar aqueles que influenciam então Deus abençoe sua vida uma alegria ter você aqui no nosso CC Cast não esquece de curtir compartilhar faz o teu comentário manda para mais pessoas e até o próximo CC Cast com a graça de Deus e até o próximo